A pandemia mudou a rotina de muitas famílias. Foram perdas difíceis, que jamais serão esquecidas. Mas esse momento tão complicado também mostrou histórias de superação. E quanto o amor fortalece. Minha esposa começou a fazer bolsas para a família. Ela fez para ela, fez para a família. A família deu de presente para a Ciclano. Ciclano gostou, começou a comprar as bolsas dela. Eu comecei a ajudar ela com a rede social, nesse período. E quando eu percebi, ela estava já com vários pedidos de bolsa e sozinha. Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, será que eu consigo ajudá-la de alguma maneira? E aí eu perguntei para ela, como é que eu posso te ajudar? O crochê é difícil? Eu acho que é aí que virou a chavinha, porque ela não respondeu o que era ou o que não era. Ela perguntou, você quer aprender? Eu te ensino. Eu acho que o que eu estou mostrando para ele é que todo mundo tem a capacidade de se reinventar. E se você cair, você consegue levantar. Se você achar que está no fundo do poço, você consegue sair. E em vez de você ficar reclamando o tempo inteiro do que está acontecendo, pega esse limão e faz uma limonada, faz uma coisa legal com o que está acontecendo. Eu fico, assim, orgulhoso de pensar que, né, eles estão vendendo os próprios produtos, ganhando dinheiro, mesmo a gente conseguiria sobreviver a essa quarentena sem um sustento, assim. Mas ele pensou em mim, pensou na minha mãe e nessa ajuda está fazendo a gente ter mais coisas, assim, ter mais oportunidade de vai comprar um negócio ali, um negócio aqui. E acho que, assim, né, fico orgulhoso do meu pai. Agora vamos mostrar a história de quem venceu a Covid. Depois de passar 30 dias entubado, Marco Vieira se recuperou da doença e vai passar o primeiro dia dos pais ao lado da família após esse renascimento. A gente nunca espera passar por uma situação dessa. Até porque eu sou jovem, né, tenho 45 anos, relativamente jovem. E no início, foi de setembro para outubro de 2020. Então, eu me protegia, mesmo me protegendo, eu acabei sendo infectado. E quando eu fui tratar, já era tarde demais. E com expectativa de 1% de vida, segundo os médicos, né. Mesmo sendo feito todo o tratamento adequado, a doença é muito violenta mesmo. Ela age de forma muito violenta no nosso corpo. Quero agradecer aos meus amigos que ajudaram a minha família nesse momento difícil da minha vida. ajudar, ajudaram os meus filhos, os meus pais, que trataram com muito carinho, com muito amor durante esse período que eu estive em coma. Sou grato primeiro a Deus, né. Minha relação com Deus mudou, ficou melhor até. E com a minha família, o amor, né, que eu tenho com a minha família, com meus amigos, com a minha família, isso intensificou ainda mais a importância da família na nossa vida e o que é realmente importante na nossa vida.